Buenas amigos, estamos aqui com o nosso Rancho da Tia Menina e hoje em especial, nós estamos assando uma carne e essa comida é a iguaria campeira, produzida pelo tio Nelson com a colaboração dos meus grandes amigos o Jeffs, que está aí cortando uma costela meu amigo Marcos meu amigo Valdery, ficando a costela e eu gostaria que o meu filho Richard mostrasse aqui na churrasqueira como é que começa o preparo primeiramente, nós vamos uma pré-assada nas costelas a ripa de costela, pedi para o meu amigo Jackson dar uma mãozinha aqui tirando a ripa da costela, que está pré-assada, já está salgada o nome do prato é Entrevê Rancho esse nome foi batizado aqui neste mesmo local pelo João Luiz Correia Luiz Cláudio dos Garotos de Ouro agora eu pedi para o leocinegrafista dar uma passada aqui, mostrar um pouco daquilo que vai ser o nosso Entrevê Rancho Bacon que daqui a pouco mais também a gente vai dar uma pré-assada as cebolas, os palmitos já estão pré-cozidos a calabresa já está pré-assada as costelas isso tudo juntamente com mais aipim pimentão e o pinhão aqui a gente na churrasqueira está só preparando as costelas e os ingredientes alguns para que a gente possa depois montar o prato lá no clube e é bem assim o dia a dia de um baú um dia mateando com a minha prenda lhe falei contigo quero sempre estar na minha outra vida depois da passagem pra sempre tua imagem eu quero levar me disse a parceira se fores primeiro pra o chão derradeiro se Deus te chamar põe erva na cuia vá aquecendo a água vá cevando o mate para me esperar põe erva na cuia vá aquecendo a água vá cevando o mate para me esperar sei que em cada mate o tempo nos leva desmorona erva e água esfria então bata as braças vem acendo o fogo faça o mate novo pro meu dia a dia far-tear por que eu sei la pera que eu falo pute a inč hoja